Caralho velho, será com a coliça na cola ainda? Sei não velho Pô, é incrível, tudo dá errado Festa, festa dá errado Corrida dá errado Daqui a pouco a festa de aniversário vai dar errado também velho Vai querer passar na sua casa? Ou vai pra... Calma aí, calma aí, rapidinho Para em algum lugar aí, só para me poder atender os telefones Vai que... Alô? Ih, mamãe Oi, mamãe, tudo bom? Opa, meu filho Olha aqui na minha casa, tem um presente para eu dar para você Que presente? Sem presença E... Beleza, então Tchau, mamãe, já te vejo aí Loucão, bora lá para cá, rapidinho Minha mãe falou que tem um... Eita porra Caralho Filha da puta Minha mãe falou que tem um presente para mim Tô curioso agora O que você acha que é? Ah, eu também tô velho, não sei não Fazia tempo que eu não ganho presente Vamos ver Sem ideia velho Vamos ver qual vai ser Chegar tranquilo, né? Passar uma boa impressão Caralho Gostei do carro quebrado Ei, tem um carro aí Para meio do lado aí Caso o carro for sair Opa, mãe, calma aí Ai, valeu Deixa aí Pode ir? Pode, mano Valeu pela carona Eu só vou ver com a minha mãe aqui Valeu, valeu Pode Bagulha cruzar os dedos, velho Vai Oi, filho Ó Bom Como assim o carro tá ali? Opa Opa Tá bom, tá linda Mudou o visual agora que eu vi Ficou bonito carro O carro Ficou bonito o cabelo Ficou ligado Eu fiz o... O que foi? Resultar justo Qual que é o presente? Mentira Ah, não, mas me dá aqui um abraço Pelo amor de Deus Te amo Meu Deus do céu Caralho, que carro, velho Eu sei que você é apaixonado de carro clássico Não, não foi de um velanão Tô confundindo Não, mas não foi muito caro não Não, não foi não O seu pai me ajudou Caralho, eu amo vocês dois aí Pelo amor de Deus O seu pai iria mais gostar Sim, sim Caralho, eu amo vocês Meu Deus do céu Vou indo ali que eu vou ter que ir pro encontro Ah é, mãe Eu também dei o negócio de eu penso pra você Você vai pro encontro agora? Que sua doença Se você tem penneio Eu não deixo o foco de lado Faz assim então Entra aqui no carro Eu vou te levar lá pra ver a surpresa rapidinho E aí eu já te levo pro seu encontro Caralho, meu Deus Você vai gostar também da surpresa Tranquilo Opa moço Ué Tá bom né Licença Você vai gostar da surpresa também É a surpresa boa pra todo mundo Basicamente Melhor que essa Oi Melhor que essa Não Não, mentira É assim Se é pra todo mundo É melhor né mãe Só deixa eu desmarcar o encontro aqui na ponta Não, não, não Pode deixar marcado Pode deixar marcado Vai lá rapidinho Vá pro de Vult Só segura Uhul Esse carro é incrível Bora Você vai gostar da surpresa também Meu Deus do céu Bora pra lá Aí mãe A surpresa fica por aqui ó Que demorada aí Chegou aqui rapidinho Deixa eu cortar isso aqui A gente vai chegar lá rapidinho A gente vai ir de lá pra cá Em o que Mas filho Ficou longe de sempre Mas você nem sabe o que é mãe Ah Há uma casa Melhor que é pra lá Muito melhor Ah meu filho Eu não queria conhecer Nossos elementos Que isso pô Pô Tu merece de tudo Tudo que Tudo que vocês me deram Já Que isso Puta que pariu Mãe Mãe Caralho Mãe Meu Deus Meu Deus Não Que que eu faço Que que eu faço Meu Deus Mãe 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 É tudo culpa minha Cara Agora minha mãe tá no hospital Baleada Talvez em risco de Perder a vida Tudo Porque eu insisti Pra ela De vir ver a casa Caralho É culpa minha Mas isso não vai ficar assim O que meu padrasto fez pra ela Não ficou barato E a mesma coisa pra esse maluco Eu vou procurar esse maluco Eu vou achar esse maluco Eu vou estraçalhar a cabeça dele No chão Tive uma ideia Muito obrigado por esse presente Mãe Vou fazer bom uso Corta esse maluco Passando do lado Justo do lado do hospital Que minha mãe tá infernada Espero que ela esteja bem Ei, tem alguém me ligando aqui Alô Opa Tudo bom Opa, tudo bom Quem que tá falando Eu É o senhor Nicolas Sou eu mesmo Então, senhor Eu tô aqui Eu sou daqui do hospital central Entendeu É sobre sua mãe Como que a minha mãe tá É o seguinte Sua mãe tá em estado crítico Entendeu Porque Ela foi Atendida por Como é que eu vou dizer Por Vários Ferimentos de bales Entendeu A bala se espalhou No corpo dela Entendeu Meu filho Meu Deus Meu Deus Eita meu filho Entendeu Que ela tá com Diversos Dejetos aqui No corpo dela Entendeu Que tá meio Complicado 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 pra nós cirurgiões Aqui Tentatear Entendeu Entendi Entendi E também Quando Eu cirurgião Aqui do Da Da minha área Aqui A gente foi fazer Uma Uma verificação No corpo dela Estava tudo Estava tudo O que A gente descobriu Que ela tinha Que ela tinha Doença do câncer Entendeu Mentira Exatamente Além de ela estar em estado crítico Tá com O câncer A cirurgia Pra nós Curar o câncer Que não foi totalmente Tomado Vai custar em cerca De 50 70 mil dólares Meu Deus Entendeu Isso O câncer dela Tá em Que estágio Na que fase É Como é que eu falo Fala pra você Tá em fase Terminal meu filho Não é possível Calma calma Médico Deixa eu parar Aqui Eu tô dirigindo Deixa eu parar Pra respirar Pelo amor de Deus Calma Fica tranquilo Entendeu Tem mais alguma coisa Pra você falar pra mim Não meu filho Só foi só isso mesmo Entendeu Beleza médico Valeu Aí você quer que Como é que vai fazer O negócio Pra cirurgia aqui Meu filho Ela vai ter que ficar Internada por um tempinho Entendeu Não pode ficar tranquilo Médico Eu vou dar meu jeito Eu te consigo dinheiro Obrigado meu filho Fica com Deus Ok Amém Adeus Até Mano Eu já sei o que eu vou fazer Não queria me envolver Nesse tipo de coisa De novo Nunca quis Nunca quis me desenvolver E vou ter que me envolver De novo Mas vai ser o único jeito De eu conseguir O dinheiro Vou acabar o serviço Do Ederson Na real Não Não vai dar tempo De acabar o serviço Do Ederson Vou ter que conseguir Mais rápido Porque o serviço Do Ederson Eu ainda preciso Preparar os carros Pra poder roubar a carga E eu preciso De dinheiro rápido Porque ela tá No estágio terminal Já Não faz terminal Então Puta que parei Eu tô muito fodido Véio Quem tá aqui não O loucão tá aí O loucão O loucão O loucão Pelo amor de Deus O loucão Pelo amor de Deus Me ajuda O loucão Eu não sei o que eu faço Velho Tô quase surtando Mano Tô tremendo Aqui Peraí a mão Você não lembra Você não lembra Que a minha mãe Tinha uma surpresa Pra mim Era esse carro Certo Olha o estado Olha o estado dele Agora Olha o estado dele Vai olhando em volta Aí Eu tinha uma surpresa Pra ela também Que era um negócio Que eu tinha ganhado Um presente de outra pessoa E eu ia levar ela Ela e meu pai Pra morar Numa casa diferente Certo Porque aquela casa Essa casa aqui Não dá mano Porque tem guerra De gangster aqui na frente Pá tranquilo Fui levar ela Pra ver a casa Quando a gente desce do carro Eu tô falando com ela Quando eu menos espero Passa Não sei Dois, três Uma pessoa Sei lá Tanto faz Passou uma moto Metendo o bala E acertou ela E eu não tive coragem De tentar Correr pra frente dela Coisa tipo Eu me escondi Loucão Mano E agora minha mãe Tá em estado crítico No hospital Quase morrendo Cirurgião Com dificuldade Pra atirar Porque o estilhaço A bala se estilhaçou Dentro do corpo dela Pra melhorar A situação Foram fazer Foram fazer Um check-up Nela Vamos falar assim Foram fazer Uma verificação Nela Descobriram Que ela tá com câncer Numa fase terminal Caralho Pra você ver Como que eu tô Fodido Do local O que você deveria Entender de fazer Eu sei que Esse tratamento É muito caro Quanto que ele tem O orçamento Mais ou menos 50 a 70 mil Mano E onde você vai Anjar esse dinheiro Cara Exatamente Mas bom Eu já tenho um plano Eu só preciso de ajuda Pode falar que eu ajudo É o seguinte Local Só você Só você sabendo disso Tá bom já Eu preciso que você Faça o seguinte Comigo Me ajuda A reformar Esse carro E eu vou Caçar Esse desgraçado Eu vou fazer De tudo Pra conseguir Pegar ele E aí ele vai ver O que é bom Pra tosse Mas antes disso Eu preciso desse carro Pra poder conseguir dinheiro Racha Qualquer coisa Que apareça Na minha frente Eu vou aceitar E vou conseguir Completar Porque eu tava Com uns negócios Pra conseguir dinheiro Só que até eu Completar isso A capaz da minha mãe Não tá viva mais Porque ela tá Em fase terminal Já Praticamente Sim Eu preciso da sua ajuda Pra reformar esse carro E conseguir qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Pra conseguir dinheiro O mais rápido possível E falar com a pessoa certa Pode crer então O motor dele tá intacto É só a lataria Que acertou bala Eu preciso do seguinte Eu preciso Eu preciso pintar ele Mudar a roda E dependendo Modificar um pouco O motor Porque ele tá correndo Só que eu não sei Se ele tá o suficiente Entendeu E eu não posso Falhar A lataria O que mais atrapalhou Mesmo Foi nesse lado aqui Sim A gente mudou O parágono traseiro Com a outra porta Isso é culpa minha Eu que fui insistir Pra ela ir ver a casa Não Não Mano Esse tipo de coisa Acontece Não foi culpa sua porra Nenhuma Os malucos já deveriam Estar te perseguindo Entendeu É exatamente isso Que eu quero descobrir Eu quero pegar esse cara Nem que eu tenha Que torturar ele Mas eu vou descobrir O que ele queria Com a minha mãe Porque minha mãe Desde que eu conheço ela Por pessoa Nunca fez nada pra ninguém Sempre foi uma pessoa Gente boa Porque eu não Minha mãe Eu não sei se você sabe Mas ela morava Numa mansão zona Lá Lá no caminho do interior Ela sempre foi Tipo Muito Sempre foi muito bem de vira Sabe Sempre me deu tudo Que eu precisava Nunca deixou faltar Uma Nunca deixou faltar comida Na mesa Ela me ajudou a montar Meu primeiro carro Antes de conhecer todo mundo E Tipo Sempre Sempre Fala Sempre usou dinheiro pro bem Nunca Nunca se envolveu com droga Nunca fez nada Nada demais Eu já dou Já dou Eu dou pra Porfanato Fez de tudo já Com o dinheiro dela Ela nunca fez nada Pra merecer isso Mas a sua mãe Pode não ter feito Mas você não sabe Daquele seu padrasto Achei 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 Aí você tem razão Acho que Nossa Ai que culpa minha Porque eu matei Meu padrasto E você pode estar Atrás dela Por causa de mim Cara Porra louca Me ajuda Tô ficando maluco Mano Mas Cala aqui Não é possível Mano Deixa eu fechar Aqui a porta Vou falar Peraí Vai agachar Deu seu carro 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 Acho que ele Então Deu seu carro Valeu mesmo Vou fazer o seguinte É verdade Qualquer coisa Ô loucao Fazer o seguinte Vou passar lá No hospital Rapidinho Vou ver o estado Da minha mãe Vou lá visitar Ela Ver se ela já acordou Porque Quando eu levei pra ela Ela tava desmaiada Vou ver se ela já acordou E aí eu já volto E a gente já começa A gente já começa a modificar ele Pode crer Porque eu não posso perder tempo Valeu mano Vai lá Vai lá Vai lá Ainda bem que eu tenho esse moleque Pra ficar do meu lado Porque pelo amor de Deus Se não fosse eles Eu não sei o que eu faria não Esse carro do loucao é maravilhoso também Bora pro hospital agora Vou ver se minha mãe já acordou Ela tava desmaiada Quando eu levei ela Eu tô preocupado Vai que ela não acorda mais Pelo amor de Deus Não para de pensar em coisa ruim Acelerar pra caralho Pra ir lá Qualquer multa Que o loucao tomai Eu pago pra eles Tanto faz Vambora Não posso perder tempo não Sem tempo Sem tempo Não vai rolar não Vou pegar esse maluco É isso aí Vamos Lens O que é isso? 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 O que é isso?